Fala galera, tudo bem? Fernando César aqui. Hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês como que eu fiz pra organizar os cabos da minha área de trabalho aqui, da minha mesa. E esse vídeo é um vídeo inspirado no Phelps. É um canal aqui que tem no YouTube de um menino que tem um conteúdo bem legal. Aproveito pra indicar aqui o canal dele, vale a pena, o link vai estar aqui na descrição. E ele mostrou de uma forma muito simples como ele fez pra organizar os seus cabos. E eu me inspirei nesse vídeo pra também fazer esse conteúdo no canal, muita gente tem essa dúvida. A minha sorte é como eu trabalho com o Apple, o iMac aqui. Tudo é incluso no iMac. Você tem falante, você tem webcam, você tem tudo que você precisa pra trabalhar em um computador que você liga direto na tomada. Então eu não tenho muitos cabos. Eu acabei analisando o que eu tenho de informação aqui de energia. E basicamente eu só tenho esses monitores, né? Como eu trabalho um pouco com áudio, eu preciso de uma qualidade melhor do que o som que entrega no iMac. Então eu tenho esses monitores. Então eu tenho praticamente três tomadas e o resto é só os cabos internos entre um produto e outro aqui. Que eu já vou mostrar como é que funciona, tá? E pra fazer essa organização dos fios que estão aqui aparentes, eu fiz um grande investimento de aproximadamente R$26,00. O que que eu comprei aqui, ó? Comprei uma cestinha daquelas estilo de prendedor de roupa, que é só pra manter os cabos enroladinhos presos aqui, né? Não tem muitos cabos, então não tem muito segredo. Gastei R$20,00 em uma tomada com três. Que eu vou colocar ela fixa aqui embaixo da mesa. E por que que eu não comprei uma com mais? Porque realmente eu não preciso. Quando normalmente eu ligo alguma coisa na tomada, seria a parte de iluminação e eu prefiro que não fica presa na mesa. Então eu mantive só o que realmente eu uso, né? Na mesa, embaixo da mesa, né? As três tomadas. E alguns ganchinhos. Eu gastei acho que R$3,00 pra comprar tudo isso daqui. Uns ganchinhos maiores pra pendurar de repente um fone de ouvido, alguma coisa do tipo. E uns menores que eu vou passar alguns fios que eu trago uma extensão USB. Agora eu vou trazer bem no começo da mesa aqui pra algumas operações mais rápidas e deixar o restante lá atrás. Então vem comigo que eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer essas instalações aqui, ok? Então aqui nessa posição não muito confortável, eu vou definir exatamente onde eu vou pendurar a minha cestinha. E a cestinha, pra deixar os cabos enrolados, eu acho que eu vou deixar um pouco mais escondida aqui, ó. Eu acho que aqui fica uma posição legal, não vai atrapalhar ninguém. Então é só isso aqui que eu preciso, ó. Preciso de dois aqui pra travar a cestinha e depois eu vou passar os fios, tá? Então, vou escolher a posição aqui, marcar e prender. Tudo que a gente precisa organizar já vai estar aqui dentro. Agora eu vou fazer uma canalitinha aqui com dois ou três ganchinhos, que aí eu venho trazendo os fios pra cá, tá? Bom, agora vamos começar a organizar. Soltar aqui a extensão. Vai ser a energia principal. Depender de uma energia aberta, né? Fazer o primeiro fio, ó. E aí o restante eu posso manter aqui dobrada. E aí eu acabei de dar cestinha. Tá com a força do peco. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Galera, então esse foi o resultado, né? Deu um pouquinho de trabalho, deu até pra dar uma suada aqui. Mas eu passei alguns fios pelos ganchinhos. Coloquei o excesso de cabos tudo naquela cestinha só pra apoiar. E a visão que a gente tem, né? A visão por cima, você não consegue ver. A não ser que você entrar debaixo da mesa, você vai ver os fios passados ali. Consegui passar a extensão USB aqui no cantinho. Pra quando eu precisar ligar um teclado, descarregar um cartão, alguma coisa aqui do tipo. Eu tenho um acesso rápido. Com um investimento bem baixo, aproximadamente uns 25 reais. Consegui deixar um aspecto visual muito mais bonito. Na minha mesa, aqui na minha sala. Ela é muito mais clean, né? Sem aparecer os fios. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Dê um likezinho se esse vídeo te ajudou em alguma coisa. E até o próximo vídeo. Grande abraço. Valeu!